Veja agora no NTSU as vagas que a agência FG Tassini está disponibilizando. Padeiro, uma vaga. Uma vaga para fiscal de caixa. Líder de cozinha, uma vaga. Uma vaga para fiscal de prevenção de perdas. Técnico em enfermagem, duas vagas. Uma vaga para técnico de segurança no trabalho. Torneiro CNC, uma vaga. Estas vagas estão disponíveis na agência FG Tassini de Cachoeira do Sul, que está localizada na rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você obtém pelo telefone 3723-5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira.